Salve, salve meus amores, aqui quem tá falando eu sou eu mesmo, o Mirelinha pra vocês. Tô aqui pra contar hoje a minha história de como eu fui expulsa de casa. Foi um dos assuntos mais pedidos do canal e do meu Instagram também, vocês têm muito interesse em saber disso. Então vamos lá, vou contar pra vocês, talvez eu fique com preguiça de editar esse vídeo e queira soltar logo pra vocês, então provavelmente ele vai sem corte, sem adição, sem nada até eu arrumar alguém pra editar meus vídeos. Fechou? Mas então vamos lá. Queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, fechou? Deixa seu like aí, ó, já deixa o like, meu bem, não quero nem saber, pode parando de graça, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário, copia o link e compartilha, fechou? Então vamos lá pra história. Começando. Bom, foi no final de 2016 isso que aconteceu, tá? Eu tinha 17 anos e muitas pessoas já sabem da minha sexualidade. Hoje em dia eu namoro com um homem, porém eu já namorei com mulher, sou bissexual. E é isso, vamos lá. Vou contar pra vocês o que aconteceu. No final de 2016 eu morava com os meus pais ainda, a minha família inteira. E por conta de eu ter namorado com uma mulher um pouco antes, foi em 2016 também, acho que desde 2015 eu tava com ela já, não lembro. A gente já tinha terminado e tudo, só que daí eu tava ficando com uma outra garota. Meu pai e minha família não se conformavam um pouco com isso, entendeu? Principalmente da parte do meu pai, a família da parte do meu pai nunca aceitou. Eu recebi bastante ataque, me xingaram bastante. Na época eu não tenho nada contra, tipo assim, hoje em dia eu passado, virei a página, não levei pro coração, não guardo rancor, nem nada, entendeu? Minha família e pronto. Aconteceu, aconteceu e eu até entendo, porque assim, quando a gente mostra indícios da nossa sexualidade desde quando a gente é criança, a família, os pais principalmente, vão se acostumando com aquela ideia na cabeça e te aceitam desde o início. Então, por mais que eu ache, eu concordo que, tipo assim, eles deviam aceitar independente de ser desde o início ou não, mas foi uma coisa que aconteceu e não me arrependo. E antes de começar a falar de detalhes sobre isso, eu gostaria de dizer que se você é bissexual, lésbica ou gay e tem medo de assumir isso por conta do que os outros vão pensar, não tenha medo de ser você mesma. Eu acho que as pessoas têm que viver e ser felizes da maneira que elas querem viver e serem felizes. Eu acho que as pessoas que não aceitam e são preconceituosas com o assunto, tem que parar com isso e aceitar, entendeu? A época, a geração mudou, então as coisas estão totalmente diferentes, entendeu? Eu até entendo um pouco do medo da família, por conta de que como o mundo tá totalmente sem valor hoje em dia, qualquer coisa nem é motivo de morte ou agressão, entendeu? Ninguém quer ver seu filho apanhando ou sendo morto, entendeu? Porque infelizmente é o que acontece, pelo menos aqui no Brasil, é o que eu vejo bastante, é uma coisa que me dói muito o coração, entendeu? A pessoa não poder viver feliz, a pessoa não poder ser quem ela é. Gente, qual é a graça de estar aqui no mundo, viver, sendo que você não pode ser você mesma. Não existe isso, gente. Seja você mesma, não tenha medo de expor pro mundo quem você é. Não tenha medo de eu vou perder isso ou aquilo por eu ser isso. Isso é você. Isso, até uma palavra feia de, sabe, especificar. É você. Quem gosta de você vai te aceitar sim. Então prefira poucos do que muitos falsos. É assim que eu vivo. Hoje em dia eu não tenho muito amigo não. Amiga, pra falar a verdade, nunca tive. Na minha época de escola eu sempre sofri bullying. Era uma coisa horrível. E aconteceu bastante. Hoje o mundo girou, hoje eu vejo amigos da escola que estudaram comigo, falando comigo, me perguntando se eu tô bem, me parabenizando pelo sucesso e enfim. Se você é uma criança e tá assistindo o vídeo e não entende direito também, eu espero que você abra um pouco sua mente também, porque tem bastante pais que proíbem os filhos de assistir os vídeos no YouTube por conta de diversos assuntos. Mas esse assunto que eu tô abordando é um assunto que crianças, independente da idade, adulto, uma coisa que tem que colocar na cabeça aqui é respeito. Sexualidade é respeito. Então você tem que respeitar. Entendeu? Eu acho que cada um tem seu espaço e a gente tem que respeitar. Não tem essa de eu não gosto, eu vou massacrar mesmo. Oi? Oi? Não. Gente, me dá até ranço o negócio desse. Mas enfim, vamos lá. Vou começar a contar a história. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis dizer aqui no início sobre preconceito e sexualidade, principalmente sobre a família. Vamos lá. No final de 2016, eu tinha 17 anos, eu morava com os meus pais ainda. E assim, por conta de eu já ter terminado um relacionamento com uma mulher, fazia pouco tempo, já estava com outro, eles não aceitavam muito bem. E eu saía bastante. Quem me acompanha da época sabe, eu ia bastante pra balada, eu chegava super tarde em casa. Então foi uma época ali que eles se revoltaram bastante comigo. Eu não ajudava em casa, nem tinha condições pra isso. E nessa época eu já gravava clipes também. Eu entrei no funk justamente por conta disso. Eu comecei como dançarina gravando clipes. Gravei vários no Kondzilla e fora do Kondzilla também. Mas a maioria foram no Kondzilla. E fiquei conhecida por conta disso. Já era conhecida na internet e tudo. Aí o que aconteceu? Na noite que eu fiz posta de casa, a menina que eu ficava na época, ela falou que estava passando lá em casa. Ela tinha acabado de sair de uma balada. Então eu falei, tudo bem. Eram umas 3, 4 horas da manhã. E eu desci lá pra baixo na portaria. E meu pai parece que escutou o senhor na janela como se eu brigar comigo e tudo. Foi foda. Aí desceu, brigou. Mandou eu subir. Ixi, gente, foi até a polícia no dia. Foi uma confusão sem igual. Assim, só faltou porrada mesmo. Porque de resto aconteceu tudo. E bastante gente velha no vizinho olhando. Foi super vergonhoso e humilhante. Pelo menos pra mim. Aí o que aconteceu? Eu e meu pai subindo no elevador. Ele simplesmente falou que era pra eu pegar minhas coisas e ir embora. Porque enquanto eu morasse no teto dele, eu teria que respeitar as regras dele. Então eu falei assim, tá bom. Eu estou indo embora de casa. Eu vou pegar as minhas coisas. E eu nunca mais vou voltar. Tudo bem até aí. Fui subir, peguei minhas coisas. E fui embora naquela madrugada mesmo. Eu pedi pra menina esperar um pouco mais pra frente. Entrei no carro. Fiquei na casa dela durante umas 2 ou 3 semanas. Até eu conseguir juntar dinheiro. Quando eu consegui juntar dinheiro, Eu peguei e fui com uma amiga pra uma pensão. Nessa pensão, era ali na zona norte, aqui em São Paulo. Eu morei... Era uma pensão de só mulheres e gays. Então a gente estudava super bem. Eu durei lá por 2 meses. Eu chorava todo dia. Saudade da minha família, da minha casa, do meu pai. Eu chorava muito de dor. Porém, eu me afastei totalmente. Eu troquei de número. Eu não respondia. Tem até um print antigo que eu postei um tempo atrás aí nos stories. Do meu pai me mandando uma mensagem na época no Facebook. Porque eu não conseguia falar comigo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei nessa pensão durante 2 meses. Fiquei juntando dinheiro. E nessa ingressão ali dentro da pensão, Eu fui gravar um clipe. Que chama Tchuk Tchuk do Gui. E lá eu conheci meus empresários. Eu sofro de asma. E assim, eu tive até um treco esse dia no clipe. E meus empresários foram me salvar. Me ajudaram a voltar a respirar. Porque eu tava já como num estado terrível. Me atacou ali. Foi horrível. Mas aí era tudo certo. A gente se conheceu. E com o tempo, a gente foi conversando. E eu entrei pra RW. E lá, comecei meus primeiros trabalhos. E, gente, sem palavras. Tipo assim, meu sonho tava sendo realizado. Era tudo que eu queria. Eu nunca imaginaria que eu poderia ter essa oportunidade. Assim, meu. Foi uma coisa que, gente. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Foi uma coisa que eu sempre quis. Desde pequenininha. Quem me conhece, sabe. Ficava lá. Só nos funk. Só nos funk. Eu escutava a Marcele, Pocahontas. Valesca Popozuda. Mr. Catra. Menorzinha. Nossa senhora até hoje. Ficou de menorzinha. Só escutava esse povo. E hoje em dia, eu tá nesse meio. É uma coisa que tipo assim, eu tô muito feliz. E eu agradeço muito vocês que me acompanham. E aí, continuando. Eu morava na pensão. Quando eu entrei e comecei a fazer show, no começo de 2017, eu consegui alugar um apartamento sozinha. E levei minhas amigas pra morar comigo. Fiquei lá durante oito meses. Eu consegui andar sozinha. Eu consegui ir subindo, né. Na carreirinha ali, ó. No sucessinho. Aí eu consegui ir morar sozinha. Minhas amigas saíram do apartamento. E eu consegui morar sozinha. Fiquei morando sozinha. E foi isso que aconteceu. A linha ingressão de eu voltar a falar com os meus pais foi no começo de 2017. Eu voltei a falar com eles no começo de 2017. Eu voltei a falar com eles no começo de 2017. Eu voltei a morar somente esse ano, agora em 2018. Então a gente ficou um ano ali, um ano e pouquinho separados. Mas foi uma coisa que, assim, foi muito bom pra minha evolução. Pra minha experiência. Eu não me arrependo de nada. Tanto minha experiência no namoro com mulher. Tanto em ter morado sozinha e ter que se virar sozinha com pouco dinheiro. Eu me virava com 600 reais na pensão. Eu pagava 500 e pouco da pensão lá da casa que eu morava. E eu tinha que me virar pra comer. Aí a gente comprava umas comidas racháveis. Eu e as meninas cozinhava nós mesmas. E foi se virando, gente. Não foi fácil chegar aqui. Eu tive bastante dificuldade. Hoje em dia eu tenho uma vida mais estável. Porém eu passei por muita coisa que vocês nem imaginam. Entendeu? E é isso. A história basicamente é essa. Hoje em dia a gente já tem uma relação totalmente melhor. Graças a Deus. Já voltei a morar com eles. A gente tá super bem. Mas foi uma experiência assim, muito boa na minha vida. Eu vou levar pra sempre. E não me arrependo nem um pouco. E creio que nem eles. Eles aprenderam muito também. Nossos pais hoje em dia, como a geração tá muito diferente, eles aprendem muito com a gente também. Então não é só eles que tem que ter paciência com a gente. A gente também tem que ter. E ter essa essência. Essa vontade de querer ensinar e mostrar pra eles que as coisas hoje em dia estão diferentes. Mas claro, sempre mantendo o respeito. Tá bom? E é isso. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de detalhes. Eu sei que vocês vão ficar um pouquinho curiosos. Eu espero também. Eu vou ficar lendo os comentários, tá? Tô lendo bastante os comentários de vocês. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei encurtar ao máximo a história pra vocês. E é isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês me acompanharem. Que Deus ilumine muito vocês, tá? O caminho de vocês. E que vocês possam realizar o sonho de vocês. Nunca desista, tá? Sempre duvidaram de mim. Quando eu comecei a cantar, o que eu recebi de crítica foi assim... Invencidão. Me humilhavam. De verdade. Eu lembro até de um DJ. Que eu fui gravar uma música com ele. E ele me humilhou muito. Ele olhou pra mim assim. Ele falou assim, o que você tá fazendo da sua vida? Você não serve pra isso. Esquece. Desse jeito. Uma coisa ali que, ó... Doeu forte. Mas tudo bem. Eu não guardo ressentimento nenhum. Danço de ninguém. Porque... Na minha. Eu prefiro... Provar e mostrar pras pessoas que eu posso. E eu gosto quando duvidam de mim. Porque daí eu só quero dar o meu melhor cada vez mais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem... É... Dar sugestões pros próximos vídeos. Eu agradeço muito, tá bom? Aqui nos comentários. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.